Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que estão dando o que falar os cartões MOBA e os cartões Mélios, além dos cartões do Banco Pan esses cartões são fáceis de aprovação? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandra, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo sou inscrito e membro do canal já conheço o Leandro faz quase um ano seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh, tem o Elite Platinum então tudo que ele fala realmente a gente seguindo direitinho consegue mesmo então Leandro, muito obrigado por tudo, você é 10 cara, valeu mesmo meu rei obrigado a todos amigos, membro da nossa família Alta Renda, um abraço a todos Bom gente, vocês que me seguem já há algum tempo sabem que eu fico postando links que as empresas mandam pra gente embaixo dos vídeos e esses links são junto às empresas que falam pra nós que essa semana a instituição está com uma promoção e por aí vai e aí acaba que os links acabam aprovando muitas pessoas naquela semana e chegou a hora do MOBA e do Mélios e também dos cartões do Banco Pan que você pode encontrar nos links aqui embaixo do vídeo todos os links dos parceiros que eu tenho referente a indicações de abertura de contas do Bradesco do CCBank, cartões inclusive do Banco Pan Mélios, Mooba, Carrefour e Atacadão estão aí e entre outros mais Altbank e PagBank estão aí também caso queiram pedir um desses cartões através dos links traqueados estão aí embaixo desse vídeo conforme eu estou mostrando onde você vai encontrar esses links, tá certo? vamos começar então pelo cartão Mélios que está aí recheado de cashback quando você solicita o cartão Mélios ele é um cartão estándar internacional da Mastercard e a pontuação dele chega a 1.8 de cashback quando você usa o cartão então do Mélios ele é um cartão emitido pelo Banco Pan sem anuidade nenhuma com a tecnologia Pontacles por aproximação veja alguns dos benefícios desse cartão junto ao Mélios até 0.8 de cashback fazendo compras com o seu cartão 1% de cashback em compras de lojas parceiras online junto a Mélios todas as vantagens do cartão Mastercard Internacional ele aceita em aplicativos móveis sites brasileiros sites internacionais Mastercard Internacional veja esta simulação do cartão Mélios que eu fiz para vocês imagine que você gaste por mês 3.275 todo mês e deste valor 1.244 você gasta com e-commerce ou seja você teria aproximadamente em cashback 1.135,77 por ano ou seja cashback bom hein do Mélios para vocês o cartão MOBA ele é pela bandeira Visa Classic Internacional e também não tem anuidade neste caso o MOBA envolve 1% de cashback em compras com cartão e ainda no seu site com os seus parceiros pode chegar até 25% de cashback conforme divulga o site do MOBA a partir de 30 reais de acumulado de cashback com o MOBA você já pode solicitar então na sua conta corrente o dinheiro exatamente o dinheiro vai para a sua conta corrente do seu banco que você escolheu o cartão ele é internacional pela Visa Visa Classic Visa Checkout Visa Internacional aplicativos sites internacionais sites brasileiros aplicativos móveis alugar um veículo com o cartão MOBA é possível também o cartão MOBA é emitido pelo Banco Pan também junto com o Mélios são emitidos pelo Banco Pan e os cartões do Banco Pan você também pode encontrar através dos links onde você pode ter o cartão internacional o cartão Gold o cartão Platinum do Banco Pan sendo que se você participar de promoções do Banco Pan você pode também ter a isenção da anuidade desses cartões então mediante as promoções do momento do Banco Pan pode acontecer de você ter um ano de isenção na anuidade dos cartões o internacional não tem anuidade nenhuma o Gold e Platinum geralmente eles dão um ano de isenção na anuidade e no próximo ano você pode negociar a anuidade ou até mesmo participar das promoções do Banco Pan cada cartão Gold e Platinum tem as suas regras de gastos mensais que isentam até 100% da anuidade do cartão também então tem esse benefício para vocês junto ao Banco Pan e caso vocês queiram solicitar os cartões do Banco Pan Internacional Gold e Platinum aqui no canal MOBA e Melius os links vão ficar aqui embaixo para vocês também lembrando que o MOBA e o Melius não tem anuidade nenhuma o Internacional do Banco Pan também não tem anuidade nenhuma e o Gold e Platinum geralmente você vai ganhar um ano grátis e depois participa dessa campanha gastos mensais isenta anuidade também espero que você tenha gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Emerson Dias Rio Grande do Sul um grande abraço Emerson Aline Alves um grande abraço para você também Sandra Urbano um grande abraço Daniel Harrison um grande abraço meu amigo Marcos Mateus um grande abraço meu irmão Francisco CS um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço tchau e aí